Carioca é um cara que nasce no Rio. Ser um carioca é ser um cara um pouco descolado, né? Muitas gírias, pô, é um lifestyle mais relax. É uma, pô, eu acredito que é disso que eu tiro a minha parte feliz, entendeu? Então, eu sei diferenciar os meus sentimentos e sei controlar também. Então, na hora que eu posso rir, eu tô rindo, mas na hora que tem que estar sério e trabalhar, eu tô sério e trabalhando. Eu vou ser o campeão mais novo no PFL com 25 anos e com um cartel inédito. no PFL de 3 e 0. O seu pai aqui, claro, é muito importante para você. É o meu mentor, é o meu coach, não só na luta como na vida. Então, eu devo tudo a ele. Congratulado, meu amigo. Gabriel Braga! Pai, por favor. Ai, vamos cair. Quase caiu o banco. Meu pai, meu coach, para a vida, para a luta, meu tudo, meu amor. Meu pai sempre foi minha inspiração, entendeu? Então, eu, desde pequeno, eu olhava a ele e eu queria ser igual, cara. Eu queria fazer igual, eu queria lutar também, queria sentir essa mesma energia, essa mesma adrenalina. Para mim, é uma sensação maravilhosa que eu nunca imaginei passar. E grato a ele, por ele estar fazendo a mesma coisa que eu fiz a minha vida toda e estar indo bem mais longe. Essa é a minha alegria. Você está vendo ele ir bem mais longe, onde ele deve ir, onde ele merece ir. Cara, eu já estou enxergando esse milhão de dólares há muito tempo. Eu vou ser campeão, eu vou ser campeão. Então, na primeira luta, eu não fiz um camp direcionado para ele. Agora, eu estou fazendo um camp 100% direcionado para ele. Estou pronto para você. Se prepara bastante, o bicho vai pegar. Gabriel Braga! Olha, pinta a alternativa para o Braga. Acho que eu vou arrancar a cabeça dele fora. Vou acabar com essa luta no primeiro round. Eu penso todos os dias, cara. Eu acordo já pensando nisso. Então, eu trabalho pensando nisso. É o meu sonho. Então, eu não posso perder essa oportunidade.